Salve a Mãe da Igreja de Papai do Senhor, amém? Hoje alguém falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaço Foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra a cais Açoitados pelos vendavais Chora peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só o meu nome chamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho, entregue a solidão Sou um Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento Estás sozinho, entregue a vida O sorriso que havia em teu rosto Pouco a pouco ele desapareceu E se tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasia Foi arremessado contra o cais Açoitados pelos vendavais Chora peito, grita alma Procurando a paz Mas eu sei Jesus te olha e te vê E diz Filho vou te socorrer Do pôr das cinzas Eu vou te levantar Sou o teu Deus É só o meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho Entregue a solidão Sou Deus que tudo pode, tudo vê Neste momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Amém